Nós ficamos anos sem tocar essa canção, mas depois que começou essa história de não pode, não pode, não pode um caralho. Então, na hora do refrão, todo homem que sabe o que quer, pega o pau pra bater na mulher. Só as meninas, por gentileza. Primeiro, porque elas têm bom humor. E segundo, porque elas sabem que é só uma brincadeira. Ai, é machismo, é homofobia, é nazista, fascista, comunista, negacionista, dentista, ciclista. É só uma brincadeira, porra!